Música Ficando na surpresa com você Tentar no meu caminho Cain da beleza com você Nem o mais que foi feito pra mim Que a sua alegreza ganhei Não preciso de amante Amanheço grandeza sou você Só quero que espere por mim Só quero que espere por mim Só quero que espere por mim Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades E como na surpresa com você Entrar no meu caminho Lá no acerto estar eu serei O mais que foi feito pra mim Que a sua alegreza ganhei Não preciso de amante Amanheço grandeza sou você Só quero que espere por mim Se eu quero que espere por mim Se eu quero que espere por mim Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades Lá no acerto estar eu serei Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades Lá no acerto estar eu serei A sua amazesta a ti Eu quero sentir tanto que eu morei De as suas vontades Eu quero sentir tanto que eu morei Obrigado.